1.114 jogos pelo Santos, marcou 1.090 gols pelo Santos. Pela seleção do Brasil ele fez 111 jogos e marcou 101 gols. No Exército ele marcou 14 gols em 10 jogos. No All Stars ele marcou 21 jogos e 12 gols. E no Cosmos, nesta sua temporada ele teve 98 partidas e marcou 60 gols. Brasil, vamos ver Perel pela última vez. Aí está o Santos. De Mário, Fernando. Lançamento não chega. Outra vez é Mário. A entrada de Reinaldo. Aí está Rubens. Rubens Feijão. Ela é na primeira intervenção. Guinalha. Steve Hunt. Beckenbauer. Nelcy. Este é Steve Hunt. Garrett. Beckenbauer e a chegada de Milton Batata. Fernando. Fernando. Vamos por condimento neste jogo. A direita do Santos é curiosa. É Batata e Feijão. Vem para Reinaldo. Milton Batata. Tony Garment. Beckenbauer. Beckenbauer. Ele. Paradinha característica. Olha a elevada. Guinalha quase se devolveu. Eu não sei por que é que ele vai parar. Eu não sei por que é que ele vai parar. Ele sabe parar no auge. Milton Batata. Boa do Reinaldo. Aí está Carlos Roberto. Metade dos consumidores de Coca-Cola. Testados. Prefere Pepsi. E você? Você bebe o quê? Beba Pepsi. Atenção ao gol. Olha o gol. Uma bobeada da defesa do Casmas. Santos com Casmas zero. Isso já aconteceu com o Saunders? Gol de Reinaldo. Que está jogando bem. Recuperou bem a sua perna. Tony Bills. Boa levada. Colocou-se o pedestre. Ele foi lançado. A pução era ótima. Demorou. Olha a falta do Alfredo. É, vai é forte. Pelé nos últimos 2 de 40. Atenção, senhores. Mais uma grande expectativa. Pelé. Direto. Gol de Pelé. Gol de Pelé. Ele concretiza todos os seus sonhos. O homem é abençoado por Deus, senhores. Coisa incrível acontece nessa partida. Nos últimos instantes. Rose, Rose. É incrível. É incrível o que acontece com esse moço. Eu peço até desculpas ao Brasil. Porque a emoção não é possível de ser contida. Eu estou com a voz embargada a todo instante. Olha aí o replay. Vejam a perfeição da cobrança. Você vive Pelé. Que despedida. Que presente para os norte-americanos, senhores. Robert. Delci. Termina. Termina o primeiro tempo. Santos 1. Pelé. Cosmos 1. Senhores. Está terminada a carreira de Pelé no futebol norte-americano como agente executivo.